Dustin Poirier não chegou a um acordo financeiro com o UFC e Dana White disse que não vai tentar salvar o casamento com Tony Ferguson. O presidente até deu uma cutucada no diamante, dizendo que ele não queria lutar, que botou tantas barreiras na negociação que acabou melando tudo. Bom, Ferguson segue precisando de um par e como McGregor não vai aparecer e Dan Hooker vem de derrota, o próximo na fila é o sexto do ranking. Charles Dubrão simplesmente é escolha óbvia, vem da melhor fase da carreira e venceu os sete últimos compromissos. Acabou também de finalizar o Kevin Lee, que disputou o cinturão interino com o Tony Ferguson. Para completar, os problemas pessoais que o tiraram do duelo contra Beniú Dariush não são graves, ele estaria disponível nos últimos meses do ano. Lancei até um vídeo aqui no canal com caiu do céu na capa, porque finalmente emparelhado com o Ferguson, o Charles estaria num title eliminator da categoria até 70kg. Seria-se a menor dúvida a maior oportunidade em 12 anos de carreira, logo no momento em que parecia que o cara nadava, nadava e não saía do lugar. Então estou aqui para anunciar que Dubrão vs El Cucu é só uma questão de tempo? Não! E pelo visto o brasileiro vai ficar mais uma vez sem o filé mignon. Quem acompanha o UFC há mais tempo sabe que Dana White não dá ponto sem nó. Seus discursos têm sempre endereço certo, não há coincidências. Logo quando Michael Chandler nocauteou Ben Henderson e ficou sem contrato, ele disse que gostava do cara e esperava poder conversar com ele algum dia. Vocês sinceramente acham que funciona assim? Os caras têm contratos mapeados, já sabiam dessa disponibilidade há muito tempo. Chandler sempre foi um grande alvo. Ontem, depois do Contender Series em entrevista coletiva, Dana White voltou a dizer que gosta muito do Ressler e com um sorrisinho no rosto. Aí hoje, Ariel Hawane da ESPN publica que as conversas entre o UFC e Michael Chandler estão muito avançadas e que Bellator e o NFC devem ser superados nessa concorrência. Ah, e também há papo dele ser o próximo adversário do Tony Ferguson, ou seja, já estrear no Tyrell Eliminator. Chandler é um baita lutador? Com certeza! Acho que ele vai dar trabalho no UFC? Também! Quero ver ele contra o Ferguson em 5 rounds? Claro! Mas ele não era nem o campeão do Bellator e está chegando com uma moral monstruosa furando a fila de uma galera que está ali trabalhando há anos. Parece que, no momento, a única barreira é fazer o bicho papão topar. Dana White disse que isso não será problema porque, até hoje, Ferguson nunca recusou uma luta. Mas vale notar que Ferguson veio a público defender o Poirier, pediu para pagarem o cara e darem para os fãs o que eles estão querendo. Será que ele bate o pé e rola aí uma rara camaradagem entre rivais que fazem o empregador ceder? Não sei, parece improvável. Se der a lógica, o melhor que o Charles vai conseguir, e aqui entre nós, ainda assim, é muito melhor que Benel Dariush e Islan Makachev, é o Poirier. Mas um, é uma luta terrível. Dois, não é Tyrell Eliminator. Charles provavelmente precisaria de nove vitórias consecutivas para aí sim disputar o cinturão. E três, o Diamante precisa se resolver com a empresa. Ele vai dar um passo atrás? Vai topar a bolsa atual? Vai ter reajuste? Porque se ele se negar a trabalhar, aí voltamos a olhar para trás. O Dan Hooker, Benel Dariush, etc. O lance é que, mais uma vez, o cara não dá sorte. Quando as estrelas pareciam ter se alinhado a seu favor, aparece outra barreira. Isso estaria acontecendo se Charles fosse um trash talker carismático e estivesse fazendo campanha diariamente nas redes sociais, forçando algum tipo de linha narrativa e a reação dos concorrentes em questão? Vocês sabem que não. Mas esse é o jeito do cara, ele é low profile, não curte o jogo da atenção e da promoção. Então paciência, de repente até melhor ser assim, não forçar uma barra, virar personagem de si mesmo e criar constrangimento. Mas não tem jeito, se não tiver engajamento do público, corre o risco desse tipo de coisa acontecer e a oportunidade passar. E como sempre, pessoal, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham aí sobre mais esse infortúnio na carreira do Charles Dubronx e o Michael Chandler chegando do Bellator, ele que há duas rodadas foi nocauteado pelo Patrício Pitbull, já pegando o Tony Ferguson com a possibilidade, depois de uma vitória, disputar o cinturão. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre o Thiago Marreta, mais uma amassada contra o Covid-19, está fora da luta contra o Glover Teixeira, vai perder uma rodada, fica um pouco mais distante da disputa pelo cinturão da categoria até 93 quilos. Para entender tudo, é só clicar nesse vídeo aqui do lado. Fechado? Grande abraço, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.